Você afastado do Evangelho, você que não aguentou as feridas, e a primeira ferida que foi aberta, você foi embora, achando que no mundo ia resolver. Olha, se o próprio Salvador foi ferido por amar você, por que você faz essa injustiça, essa crueldade com Ele? Que mal Ele te fez, se Ele nunca foi infiel com você, se Ele nunca te abandonou, Ele nunca te desamparou, Ele nunca mentiu para você, Ele esteve sempre com você. Foi você que o abandonou, foi você que foi embora, foi você que o deixou. Filho, filha, deixa eu cuidar de você, eu sou o teu pai, e eu não tenho vergonha de você, deixa eu cuidar de você, deixa eu derramar o meu amor sobre você, você é especial para mim.